Fala pessoal, tudo bem? Segunda-feira aqui na Câmara dos Deputados e eu quero falar com vocês, já que essa semana a gente não vai votar pautas de grande repercussão nacional, vão ser pautas um pouco mais específicas, assim, que não causam grande impacto aí no dia a dia. Vou querer comentar com vocês, vou comentar com vocês hoje a viagem que o governo japonês me convidou e convidou outros quatro parlamentares para fazer ao governo japonês para tratar de assuntos diplomáticos e comerciais e também assuntos sobre a comunidade brasileira no Japão e a comunidade japonesa aqui no Brasil. Tem uma série de demandas, me reuni com representantes do Itamaraty, aliás, representantes muito qualificados, muito técnicos, tiraram todas as minhas dúvidas em relação aos nossos acordos bilaterais. A perspectiva é que a gente tenha parcerias muito boas com o Japão, porque o primeiro-ministro e o vice-primeiro-primeiro-ministro do Japão, o ministro Shinzo Abe e o vice-primeiro-ministro, que também é o ministro das Finanças, Taro Aso, tem grande apreço pelo Brasil, tem grande gratidão pelo Brasil por toda a recepção que o nosso país deu aos descendentes japoneses. E a nova política do governo Bolsonaro de acordos bilaterais tem bastante a ver com a política defendida pelo Japão. Então, defender nossos interesses comerciais, defender nossos interesses diplomáticos lá no Japão. Vou passar viagem no dia 8 de março e volto no dia 18 de março. Como é um dia para ir, outro dia para voltar, basicamente vou passar lá oito dias com outros quatro parlamentares para fazer essa representação. E basicamente, falando aqui, durante a reunião, eu anotei aqui, recebi primeiro um relatório do Ministério das Relações Exteriores, do Itamaraty, para mostrar um pouco da nossa relação comercial, dos dados, listando todos os acordos bilaterais que a gente tem, o histórico político do Japão com o Brasil e etc. Mas o que eu quero realmente mostrar para vocês aqui são as minhas anotações pessoais que eu fiz durante a reunião, que vai ser meu foco principal de atuação lá no Japão. Primeiro, tratar um pouco de questões mais simples e mais triviais. Tem uma questão de que a comunidade brasileira não está conseguindo se integrar muito bem no Japão, porque diferente do que acontece na nossa Constituição, a Constituição brasileira prevê a obrigatoriedade do ensino, inclusive para estrangeiros. O nosso governo, o Estado brasileiro, é obrigado a fornecer escolas para estrangeiros, para imigrantes que venham para o Brasil. No Japão, não existe a mesma previsão legal. Mas o que acontece é que você tem vários descendentes de japoneses que lá os seus bisavôs, seus bisavós, seus avós vieram aqui para o Brasil e agora eles estão voltando para o Japão, são descendentes japoneses, eles vão ter passado, nasceram no Japão, só que eles não conseguem se integrar agora à comunidade japonesa por causa dessa barreira do idioma e porque não tem nenhum acesso ao idioma. Então, uma das demandas que me foi passada pelo Itamaraty é justamente buscar, junto ao governo japonês, esses cursos de língua japonesa para os imigrantes brasileiros lá no Japão, para que eles consigam se integrar de uma maneira muito mais simples, de uma maneira muito mais fácil, que eles superem essa barreira inicial da língua. Também que o governo japonês reconheça esses mais de 200 mil brasileiros que hoje vivem no Japão como permanentes, porque existe uma certa dificuldade por parte do governo japonês de reconhecer, não só os brasileiros, mas todo tipo de imigrante que vai para o Japão como pessoas que de fato estão lá para morar, estão lá para trabalhar e não simplesmente ficar um período e voltar para o Brasil. São basicamente descendentes japoneses, no caso dos imigrantes brasileiros, descendentes japoneses que lá no Japão, infelizmente, ainda não tem o reconhecimento do governo japonês como tais, como descendentes japoneses. Hoje, aliás, hoje não. Em 2012, o Japão era o segundo maior parceiro comercial do Brasil. Hoje é o terceiro, com uma troca de cerca de 8,6 bilhões de dólares, se não me engano. E também nós temos uma barreira, uma questão econômica bastante forte, que é a questão de que o Sudeste da Ásia, a Austrália e a Nova Zelândia estão comercializando muito mais com o Japão do que antigamente e são países que são nossos concorrentes, concorrentes do Brasil, concorrentes diretos do nosso agronegócio. Então, são países que têm produção agrícola e que estão aproveitando um relacionamento mais próximo com o Japão para tomar um mercado que poderia ser nosso. Hoje, todo mundo sabe que quem mantém a balança comercial brasileira positiva é o agronegócio, mas poderia estar mais positiva ainda, a gente poderia estar comercializando mais, gerando mais emprego, pagando mais para o nosso setor agrícola, para os nossos produtores de alimentos. Se a gente tivesse uma relação mais próxima com o Japão e a gente pudesse ter uma abertura que nos tornasse mais competitivos em relação ao Sudeste da Ásia, a Austrália e a Nova Zelândia. Tem diversos produtos brasileiros que não estão habilitados para importação no Japão, que falta ainda uma questão burocrática do governo japonês enviar os técnicos para cá para fazer todos os procedimentos para que a gente possa exportar principalmente carne in natura, que é um dos nossos principais produtos de exportação para o Japão. A gente já passou por praticamente todo o processo formal, só falta os técnicos do governo japonês passarem aqui para certificar a nossa carne, para a gente já poder fazer essa exportação, movimentar mais o nosso mercado, poder promover a geração de emprego, de riqueza aqui no Brasil, exportando carne para o Japão, que tem um território muito mais limitado, que tem uma produção de carne muito mais limitada do que aqui no Brasil. Então, um dos meus objetivos lá é justamente negociar com o governo japonês e vou ter uma reunião com o ministro das Finanças e vice-primeiro-ministro Taro Aso justamente para tratar sobre esse assunto da nossa exportação de carne, porque nós já temos uma grande... uma grande exagera, mas nós já temos uma boa aceitação de produtos japoneses aqui no Brasil e seria de bom tom que o Japão respondesse com a mesma aceitação do produto brasileiro. O Japão, ainda nessa pauta da carne, é o terceiro maior importador de carne bovina e suína do mundo e o nosso acesso a esse mercado ainda é bastante restrito. O Brasil ainda pode entrar muito mais no mercado japonês, ainda tem um acesso muito restrito à exportação de carne bovina e de carne suína e, como eu disse, a reunião com o ministro Taro Aso justamente para tratar disso. devo levar essa pauta de carne, já que envolve o agronegócio, para a frente parlamentar do agro, da qual eu faço parte e também para a ministra, eu vou ter reunião com a ministra Tereza Cristina da Agricultura também nesta semana justamente para tratar dessa pauta com ela e entender melhor como é essa relação de exportação e importação de produtos que venham do agronegócio aqui do Brasil com o Japão para poder ter mais substância, para poder ter mais autoridade na hora de fazer essas tratativas com o ministro das Finanças japonês. Existe um ponto também de que em 2015 e 2016 a gente fez um acordo de infraestrutura, principalmente com a indústria naval japonesa e a gente não honrou os nossos compromissos. Basicamente a gente deu um grande prejuízo para a indústria naval japonesa 2015 e 2016, a gente deu um calote nos japoneses, mas agora a gente tem um governo compromissado em honrar todos os seus deveres, todos os seus contratos. Interessa muito que a gente traga a infraestrutura de alta qualidade do Japão para o Brasil e para isso mostrar que a gente está aberto e mostrar que dessa vez a gente vai honrar os nossos compromissos tendo essa missão oficial para o Japão e muito provavelmente esse ano o presidente Jair Bolsonaro vai ao Japão também, reforçando essas e diversas outras pautas, é importantíssimo para que eles saibam que a gente está aberto para trabalhar, que tem espaço para inteligência que já foi construída e já foi muito bem desenvolvida no Japão em termos de infraestrutura para trazer tudo isso aqui para o Brasil. A gente precisa reduzir o custo do Brasil investindo em infraestrutura de qualidade, em pontes, em viadutos, em portos, aeroportos que funcionem, que não sejam o caos, que não sejam completamente sucateados como são hoje mal planejados, como são hoje em regra, a infraestrutura como é hoje em regra a infraestrutura brasileira, trazer esses projetos japoneses para cá, tanto eles ganham com esse investimento como a gente também com a construção dessa infraestrutura de qualidade. Outro ponto que mais é de que a gente já tem parcerias bem-sucedidas com o governo japonês, uma é a plantação de soja no Cerrado e outra é a parceria em termos de ciência e tecnologia que a gente trouxe também a tecnologia de TV digital aqui para o Brasil, a tecnologia de TV digital que a gente usa no Brasil vem do Japão e a gente pode fazer muito mais em termos de ciência e tecnologia, trazer inteligência artificial, trazer robótica, trazer informática, trazer muito do conhecimento japonês que hoje está disponível, mas falta uma relação diplomática mais próxima com o Japão para a gente conseguir trazer isso para o Brasil. Um dado bastante interessante que eu não sabia, que também me foi passado pelo Itamaraty, foi de que o Japão já ajudou em Mariana, no desastre de Mariana e a ajuda do Japão foi a mais adequada, a mais eficiente, a mais sólida e principalmente com uma visão a longo prazo, ou seja, o japonês foi aquele que trouxe, a gente recebeu muita ajuda internacional no caso do desastre de Mariana, mas a ajuda do Japão foi aquela que teve mais especialização em prevenção e combate a desastres naturais. Então os japoneses entendem, mesmo porque eles vivem lá no círculo de fogo, na região onde fica o arquipélago, a ilha do Japão, então eles estão acostumados a lidar com terremotos, principalmente com grandes desastres naturais, são conhecidos por reconstruir muito rapidamente as cidades que são destruídas por esses desastres e por conseguir prevenir muitas dessas tragédias. A ajuda de Mariana foi muito valiosa e essa ajuda pode ser muito importante, é outra das minhas pautas que vou levar também para o Japão, uma ajuda, um apoio técnico do Japão para a gente reconstruir Brumadinho e para que a gente consiga impedir que novas catástrofes do tipo aconteçam. Também é algo muito importante nesse momento de tragédia que a gente vive, falta um corpo técnico eficiente que saiba lidar com esse tipo de desastre aqui no Brasil, o Japão é o país que já demonstrou ter essa experiência, já demonstrou ter esse know-how na ajuda aqui que a gente já teve em Mariana e para Brumadinho não tenho a menor dúvida de que trazendo os maiores especialistas do Japão em contenção e prevenção de desastres, a gente consegue recuperar as áreas atingidas e impedir que novas tragédias desse tipo aconteçam. Então a pauta Japão é basicamente essa que eu passei para vocês, claro que tem algumas minúcias a mais, tem alguns detalhes a mais, mas no geral o importante mesmo, a prioridade, é isso aqui que eu falei para vocês agora. E agora, finalzinho do vídeo, para não perder a tradição, abrir umas coisas que eu recebi aqui no gabinete. Primeiro uma carta aqui do Jungo Nishi, de Urânia, São Paulo. Vamos ver o que o Jungo Nishi disse. Excelentíssimo senhor deputado federal, quem está aqui? Quanto tempo você está dando de vídeo aí, doutor? 11 e meio. 11 e meio, é um vídeo longo, hein? Um grande vídeo, hein, doutor Paulo? Sim, claro. Vamos lá. Cumprimentamos vossa excelência pela extraordinária votação nos feitos de outubro passado como deputado federal no estado de São Paulo, com a expressiva votação. Admiramos suas lutas com as ideias extraordinárias para o nosso Brasil e pelo povo brasileiro. Desejamos ao deputado muitas lutas e prosperidades em seus projetos, muitas felicidades em seus familiares. São nossos sinceros votos, audenciosamente, Jungo Nishi, ex-vereador e ex-vice-prefeito de Urânia. Muito obrigado, Jungo Nishi. E também recebi a visita, ainda dentro dessa agenda internacional, de representantes comerciais dos Emirados Árabes. E aí recebi essa caixa muito bonita, você está dando para ver toda a beleza dessa caixa aqui, com tâmaras. Aí você vai dizer, tem barras de ouro dentro? Não, não tem barras de ouro dentro. Tem tâmaras dentro, ó. Dá para ver agora? Muito obrigado aí, pessoal dos Emirados Árabes, também com essa pauta comercial de abertura econômica, tanto para que a gente exporte mais para os Emirados, como a gente importe mais. Basicamente, trabalhando paradalmente a pauta Brasil, ajeitando o Brasil, arrumando o Brasil com uma reforma tributária, previdenciária, uma reforma trabalhista mais profunda, e ao mesmo tempo já negociando com os países de fora para falar, olha, a gente está arrumando a nossa casa, é um país que, dentre os países em desenvolvimento, vai se tornar o mais atraente de todos, com a reforma previdenciária, com as reformas estruturantes que a gente vai fazer. Logo, venham para cá, chovam dinheiro aqui, tem muita coisa para investir aqui no Brasil. É basicamente isso que eu tenho trabalhado aí no meu mandato. Os dois focos que eu enfoquei e prometi na campanha, segurança pública e economia, economia ajeitando aqui a casa de dentro, e vendendo a casa ajeitada para fora, para os outros países. E aí, tendo essa viagem aí para o Japão, pretendo aí fazer uns vídeos, é a primeira vez que voou ao Japão, é muita honra conhecer aí a terra dos meus ancestrais, e pretendo mostrar para vocês ali as peculiaridades, as coisas que a gente pode copiar de lá, que se adequam, claro, à nossa realidade cultural, nossa realidade socioeconômica, que é muito diferente da do Japão, mas eu tenho certeza que tem muita coisa para a gente aprender lá, e para trazer para o Brasil, nessa parceria com o governo japonês, que a gente estreita cada vez mais. É isso aí, até mais, não se esqueça aí de se inscrever no canal, apertar no sininho, compartilhar o vídeo, e vamos que vamos!